E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pedalzinho solo, hoje feriado, solo não, pedal com vocês. Tá, então a gente vai conversando aí, eu vou conversando com vocês aí e vocês respondem nos comentários aí, beleza? E a pergunta é, diversas aí que o pessoal que não tem esse convívio do pedal, faz pra gente, beleza? Aí a gente vai trocando uma ideia aí durante o pedal. Ó pessoal, eu pensei aqui pelo menos três perguntas que mais eu recebo aí de pessoas que não tem esse convívio do motorbike aí. Que, literalmente, eles acham que a gente é louco. A primeira é, cara, como é que você consegue acordar de madrugada? Quatro horas da manhã, cinco horas da manhã e sair pra pedalar. A segunda é, você é louco, chegar do trabalho, depois de um dia longo de pedal, como é que você consegue sentar na bike aí e sair pra pedalar, que nem eu tô fazendo agora? Hoje foi feriado, mas trabalhei até agora de pouco. E mais uma aí, você é doido! Como é que você consegue pedalar 100km? Pessoal, tô comendo chegar e trocar ideia com vocês sobre essas perguntas. Chegar num ponto alto ali e a gente ver junto o pôr do sol, beleza? Tá, beleza? Então vou dar uma acelerada aqui pra gente trocar ideia daqui a pouco. Aí pessoal, um dos motivos pra gente sair pra pedalar é esse, ó. Isso não tem preço, né? Em relação às perguntas que a gente recebe, eu acho que cada um vai ter uma resposta aí. Porque você sai de madrugada, por amor ao esporte, pra manter um condicionamento. Porque você chega do trabalho e sai pra pedalar. Cada um vai ter uma resposta aí, eu quero que vocês deixem de vocês. E uma resposta está aqui, ó. A gente dentro da cidade, dentro do escritório, dentro de uma empresa, a gente não tem a oportunidade de ver isso. E são coisas essenciais que a gente precisa fazer, a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa estar dentro do escritório, precisa fazer todas essas coisas também. Mas isso aqui a gente precisa fazer também, sair, ver a natureza, ver um pôr do sol desse. A ideia era eu parar numa outra área lá, que é bacana também. Dá pra gente ver o sol. Mas eu atrasei um pouquinho ali, e... Pra ver o sol se pondo assim, ó. E isso não tem preço, né pessoal? Então eu acho que cada um vai ter uma resposta diferente aí. E... Cada um tem a sua opinião. Mas... Eu gostaria que mais pessoas curtissem esse prazer que a gente tem de sair, de estar saindo na pedala. Mas quero, quero. Pessoal... O vídeo não acabou ainda não. Ainda vou descer... O... Caminho da Fé ali ao contrário. Com a GoPro... Embaixo do selinho aqui. E algumas pessoas... Pediram esse vídeo. A ideia era ter chegado aqui... Antes do pôr do sol. Eu tenho alguns vídeos aqui... E o pôr do sol aqui é bem bacana. Mas... Eu atrasei um pouquinho... Porque... Eu tive que... Ajudar os colegas. E não é papo de ciclista. Confere aí. Então eles vão encher... Chegar pra ver se chega na cidade lá. Ainda bem que te encontramos, hein. Se não, cara... Salvou. É uma mudada boa, hein. Aí depois vocês... Vocês procuram lá. Viu? Aí eles estavam com o pneu... Furado. Eu ajudei eles lá. Pra ver se pelo menos eles conseguem... Chegar na cidade. Estavam perto já. Ó, o nosso amigo cavalinho... Tá aqui de novo. O pôr do sol aqui é bem bacana. A subida até aqui também. Eu tô ofegante. Porque a subida é dura. Ai, que bonito. Pessoal, em relação às perguntas... Eu sei que tem mais um monte aí. Tipo... Vocês são doidos de pagar... Vou falar baixo, hein. Cinco mil de uma bike. A gente sabe que tem... Bem mais. Olha os treinadores do ciclista lá. E tem mais um monte de perguntas aí que o pessoal faz pra gente e acha. Quem não tá nesse mundo, acha um absurdo. E... O que eu tenho pra falar pra vocês? Quem acompanha a gente faz tempo aí... Sabe que é bastante compensador. É... É... Nem que for pra você sair aí meia hora de pedal, uma hora ou um longão. Concluir o pedal é bem gratificante pra gente. Pessoal... Desculpa. Eu tô devendo um pôr do sol bacana pra vocês aqui. Eu... Eu prometo que eu vou vir aqui ainda pegar esse sol. Como tava lá, só que lá eu não tava num... Num local privilegiado. Aqui é bem bonito. Quando eu não gravava ainda, eu fazia essa volta. E vinha aqui, eu ficava admirando o pôr do sol ali. E eu tô devendo isso pra vocês. Tá? É... Não tô finalizando ainda. Porque eu vou deixar o vídeo do final pra descida lá. Tá? Com a GoPro embaixo do selinho aqui. Que é bem bacana. Vocês vão tá vendo a suspensão trabalhar aqui. Só que eu já vou meio rápido. Porque senão você vai escurecer, vai ficar ruim. Beleza? É... Como eu não vou falar mais com vocês. Vai ficar já pro final ali. Pessoal, se inscreva no canal, quem não é inscrito. Compartilha nossos vídeos. Beleza? Um forte abraço a todos aí. Não deixem de pedalar. Deixem nos comentários aí as perguntas que o pessoal faz pra você ciclista aí. E a nossa... E a nossa... Vamos lá. Vamos lá.